Bom, pessoal, aqui, ó, a primeira questão, ela é muito fácil, tá? É, escreva uma expressão algébrica, escreva uma expressão algébrica que represente cada situação, utilize variáveis. Gente, utilizar variáveis são utilizar letra, pode ser x, pode ser y, pode ser a, qualquer letra que vocês quiserem, para representar os valores desconhecidos. Por exemplo, letra A, o triplo de um número, como que eu transformo isso aqui em expressão algébrica? Uai, se fala o triplo, o triplo é 3, e um número, esse número eu não sei, eu utilizo uma variável, a letra que eu quiser. Então, basta eu colocar 3 e uma letra, vou escolher a letra x, né? É a mais utilizada. Então, a letra A é só isso. A letra B, a quarta parte de um número. Quarta parte, gente, é um número fracionário, em forma de fração. Quarta parte é um sobre quatro. De um número, eu vou usar a letra que eu quiser. Então, aqui é um sobre quatro, e eu coloco uma letra. Agora, eu vou colocar a letra A, tá? Então, a quarta parte de um número é a quarta parte de A. A letra C, um número adicionado a um. Um número, eu uso uma letra, né? Não falou qual o número. Então, eu vou usar y. Adicionado. Adicionado é mais. Então, adicionado a um, y mais um. Então, assim é a expressão algébrica. Fácil, né, gente? A letra D, o quadrado de um número. Então, é uma letra elevada ao quadrado, porque eu não sei que número é esse, né? Mais 3. Então, é somado com 3. Vou escolher a letra agora, pra me pôr quadrado nela. Vou escolher o x de novo. Então, fica x ao quadrado mais 3. Só isso, tá vendo? Ó, o quadrado de um número mais 3. A raiz cúbica de um número. Raiz cúbica é você colocar a raiz cúbica, é 3 de um número. Embaixo da raiz, eu coloco o número que eu quiser, em forma de letra. Então, eu vou colocar agora a letra y, tá? Então, tá aí a número 1. Muito fácil, né?